MÚSICA 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 1-4. Irãivãnuk idadeyam undu, andu idadeyatthil irakkam undu. Irãivãnuk idadeyam undu, andu idadeyatthil irakkam undu. Enjumirang idumiraiwan irupadana, engelanaiverkum vahalpubundu. Enjumirang idumiraiwan irupadana, engelanaiverkum vahalpubundu. Esuvi nirudayami, enjumirindindu marulmayami. Esuvi nirudayami, enjumirang idu, enjumirang idu, enjumirang idu. Esuvi nirudayami, enjumirang idu, enjumirang idu, enjumirang idu, enjumirang idu, enjumirang idu. ddatil osarros vahalpundu m怎麼樣. E aí 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 E aí